Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Fala galera, aqui é o Marco, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E hoje tenho três informações para conversar aqui com vocês. A primeira é de uma exchange hackeada. A segunda e a terceira são correções de informações que eu passei em outros vídeos, tá? Então, é, eu preciso corrigir essas informações porque isso pode gerar alguma dúvida para vocês, tá? Então primeiro, mais uma exchange hackeada galera. 300 milhões, o equivalente a 300 milhões de reais foram roubados e a exchange em questão é Outbit, tá? Então ela anunciou o encerramento das atividades e o motivo foi o roubo aí, tá? Já teve um grupo de hackers que assumiu o roubo feito na exchange que foi o Lucec, tá? Eu acredito que essa seja a pronúncia correta. E a gente sempre tem falado aqui no canal que não deixe seu dinheiro em corretora. Você vai fazer um trade, alguma coisa assim? Beleza, deixa parte do seu dinheiro até porque você não vai fazer trade com todo o seu dinheiro. Obviamente que não, não é uma coisa inteligente a fazer. Você tem que separar aí em itens, né? Você vai separar um dinheiro de emergência, que é para quando você precisar sacar rápido, algum tipo de investimento a médio, longo prazo e um investimento direto, talvez seja o trade. Aí você vai deixar um robô de operações rodando e tudo e eu vou falar de um robô aqui para vocês depois em outro vídeo, tá? Quanto às correções. Eu tinha falado num vídeo passado sobre a Trezor, tá? E eu falei para vocês que compensava você ou comprar a Trezor na Crypto BR, tá? Não compensava comprar lá no exterior e mandar entregar aqui, mas compensava ir até o exterior e fazer a aquisição. Então vou corrigir essa informação, tá? A Trezor, assim como a Ledger, tá? Que a minha Ledger não tem saldo, então não presto muita atenção onde ela está normalmente. Mas a Trezor, assim como a Ledger, são hard wallets para guardar suas chaves privadas. Então, você desconectou aqui do computador, ó, não tem como você ser hackeado, não tem como você ser roubado. E mesmo com a Trezor ou com alguma outra carteira física plugada, você, assim, existem possibilidades de hacke físico por pessoas que têm um conhecimento extremamente avançado. Assim, não vou ser imprudente a ponto de falar, ó, isso daqui é inviolável, uma dessas daqui não tem como ninguém roubar, tá? Mas você deve colocar algumas coisas na balança. Você vai comprar uma carteira para armazenar chaves privadas das suas criptomoedas e vai contar para as outras pessoas que você tem uma? Segundo, se um bandido entra na sua casa, ele vai olhar isso daqui e vai falar, sei lá, meu, é um pendrive, é um token de banco, e ele sabe que mesmo que esse token aqui não dá para... Mesmo que fosse um token de banco, só com um token de banco ele não consegue tirar o dinheiro da sua conta. Então, assim, é um conjunto de situações que é quase impossível você ser roubado. Outra, você pega, meu, isso aqui, se você esconder na sua casa bem escondido, ninguém acha, cara, ninguém acha, corre risco até de você não achar mais. Então, é muito difícil você ser hackeado utilizando isso daqui, e digo, praticamente impossível, tá? Então, tem muita gente que muitas vezes não tem a carteira porque fala assim, ah, é muito caro e tal, beleza, mas daí você compra Bitcoin, Bitcoin amanhã ele dobra, triplica de preço e você é hackeado, ou perde a sua chave privada da sua carteira. Daí você fala assim, pô, queria eu ter comprado uma hard wallet, né? Então faz sentido. Só que eu tinha falado no vídeo, o meu erro foi falar que, olha, se você compra lá fora e manda entregar aqui, fica mais caro porque você pode ser taxado. E o meu amigo Jefferson, ele me provou, me mostrou as contas aqui, que o que eu disse não faz sentido. Comprar lá fora, sendo taxado ou não, vai sair mais caro, tá? E ele até colocou aqui o preço aproximado. E ir lá fora também e fazer aquisição também não está compensando. Está saindo 159 dólares, mais IOF, mais frete, mais imposto, dá de 8% a 10%, que vai para um pouquinho menos de... Vai para quase 190 dólares. E quando você passa cartão de crédito, por exemplo, o que acontece é que não é debitado na cotação do dólar do dia. E o cartão meio que ele tem a cotação própria dele. Então pode ser que passe até 4,50 o dólar na hora de você comprar a sua Trezor ou a sua hard wallet. Então, assim, você vai pagar 900 reais lá fora uma dessa. Na Europa, a coisa está ainda pior. A pessoa tem que gastar quase mil reais para fazer a aquisição. E o que eu tinha falado é que essas seriam as únicas condições que compensam mais para um brasileiro comprar do que comprar na CryptoBR, que tem um link aqui na descrição. Só que, qual é o tchan da coisa? O tchan da coisa é que a galera da CryptoBR, por incrível que pareça, está conseguindo o melhor preço possível. Eu não vou nem mostrar o preço que ela está aqui no site, porque isso varia de acordo com a cotação do Bitcoin e outros fatores. Mas, no momento, e você não precisa comprar essa mais boladona aqui, que é a Trezor T e tudo mais, né? Mas, no momento, comprar na CryptoBR está saindo mais barato do que você comprar lá fora. Então, é uma vantagem muito grande para quem é brasileiro isso. Principalmente, para você que mora em alguma parte do país, que o frete é barato. Eu moro em São Paulo. Normalmente, o frete, para tudo que é para São Paulo, é barato. Se bem que isso daqui também, como eu posso dizer, né? Cara, isso daqui não pesa nada, né? É super leve. Então, de fato, eu errei quanto a isso. Gostaria de fazer a correção. E a segunda correção é sobre o que o inscrito comentou. Não vou lembrar o nome agora. Eu tinha feito uma análise técnica do Bitcoin e eu afirmei com essas palavras, né? Lá no Trading View e tudo. Deixa eu até abrir aqui e tudo. Eu afirmei assim, olha, ao meu ver, o que está acontecendo com o Bitcoin é uma alta artificial, tá? Então, eu mostrei aqui por A mais B a lógica do meu entendimento. E é claro que cada trader, cada pessoa que trabalha com análise gráfica, você pode colocar aí 10 analistas. cada analista, ele vai ter um ponto de vista diferente. Pode ser que desses 10, 3 ou 4 tenham a mesma ideia, mas os outros, vai todo mundo discordar, vai todo mundo olhar por um ângulo diferente. E eu falei, eu usei exatamente as palavras, Bitcoin está em alta artificial. E daí, veio um inscrito e falou assim, é, esses youtubers aí, cada hora, um inventa uma coisa, né? E hoje eu estava assistindo aí o vídeo do Fausto Botelho, né? Da análise aqui, ele está falando do rompimento, Bitcoin, os 10k e tudo mais. E não é que esse sem vergonha, ele pega e me fala também de alta artificial. Daí eu falei, pô, eu não estou louco sozinho. Tem alguém, inclusive alguém com bem mais experiência que eu, que, de fato, usa o mesmo termo que eu utilizei. Então, olha só que interessante. Quem fala que eu estava errado em comentar o termo, pode ser até que o Bitcoin não esteja em alta artificial. Mas quem está falando que alta artificial é um negócio que não existe, é um termo que não existe, simplesmente você está pegando também um cara que foi o responsável por popularizar a análise técnica no Brasil em 1970, né? Em 1970 ele estava lá com a pranchetinha fazendo a marcação do preço do café, do ativo, café. Então, esse mesmo cara é o cara que você está contrariando quando você diz que não existe esse negócio de alta artificial do Bitcoin. Olha só que interessante. Então, essas são as correções, corretora hackeada. Galera, exchange não é carteira, tá? Deixem suas criptomoedas em carteira. Vai ter o link da CryptoBR aqui na descrição. Dá uma passada lá, olha nos preços. O Jefferson, o pessoal lá da CryptoBR, vendeu tudo já, não tem disponível. Mas quem sabe, se você entrar, você consegue fazer em uma pré-venda, consegue reservar a sua. Mas corre, porque sempre que aparece e traz um lote novo, a galera já compra tudo e acaba, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado e até mais.